Caminhoneiros e motoristas de ônibus têm agora mais prazo para fazer o exame toxicológico. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu novas datas ao longo de 2021 para que os condutores possam realizar o exame com segurança em postos de coleta credenciados. Com 27 anos de estrada, este caminhoneiro conhece bem a importância do exame toxicológico. Boa parte dos acidentes é causado por excesso de trabalho vinculado ao consumo de drogas na estrada. Então, principalmente na época do transporte da soja. Os motoristas com carteira C, D e E ganharam agora um prazo extra para fazer o exame toxicológico periódico. A medida teve o propósito de evitar a aglomeração de mais de 4 milhões e meio de condutores que precisavam regularizar a solicitação junto aos postos de coleta dos laboratórios credenciados pelo Denatran. Motoristas profissionais com data de validade da CNH até 12 de outubro de 2023 não vão ser multados na hora em que forem renovar a habilitação, a chamada multa de balcão, pela não realização do exame no prazo certo. Mas se esses condutores forem flagrados dirigindo sem ter feito o exame toxicológico dentro dos novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, estarão sujeitos à multa. O que buscamos agora é um cuidado maior na realização dos exames através de uma rede de laboratórios em todo o Brasil que possam praticar valores compatíveis ao serviço prestado. E aí